Neste vídeo eu vou fazer o Unbox e o review dessa mesa digitalizadora aqui, a Star 03 V2. Uma mesa com 8192 níveis de sensibilidade e uma área ativa de 10 por 6 polegadas. Ela é muito maior da outra mesa que eu já tenho review aqui também, que é essa aqui da Wacom. Então é uma mesa excelente, já tem review aqui no canal também, mas vamos para essa mesa aqui. Uma mesa bem maior. Eu sou Fernando Pitty e enquanto eu rodo a vinhetinha, aproveita aí já para deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, vamos para o Unbox. Então está aqui, está lacradinho ainda. Vamos abrir ela. Prontinho. Vamos ver como que a gente faz para abrir. Ah, tem mais uma fita ainda. Mais um lacre de segurança. Pronto. Está aqui. aberta. Olha só, já vem com primeira impressão excelente, né? Vem aqui com plástico bolha, né? Diferente e protetivo. A mesa realmente é muito grande. Está soltando caixa e faltando. Está aqui. Está aqui. Aqui a mesa, vamos comparar o tamanho dela em relação ao Wacom. Olha só a diferença, né? É uma diferença já bem considerável. E, além do que, essa mesa aqui vem com oito botões de atalho, que facilitarão muito, né? Tanto nas aulas online, quanto aqui nos vídeos do canal. Ela também vem com uma caneta. Que não precisa de pilha, não é recarregável. É tudo muito bem embalado, tudo bem certinho. Uma ótima forma de pegar mais dois botões aqui. A outra, a Wacom também tem. Uma boa empunhadura. Cabo USB, né? Para ligar a mesa, tanto no Windows, quanto no iOS. E mais um porta-caneta. Excelente, olhem só. Mais um porta-caneta aqui. Para você deixar ela guardadinha e fácil de pegar. Perfeito. Agora, vou fazer a instalação dela. Então, eu vou dar um pequeno pausa aqui no vídeo. Vou só preparar ela aqui para instalar. E a gente já recontinua. Já retirei todos os plásticos de proteção. Está aqui. Ela é muito leve, né? É grande, mas é leve. O cabo USB, ele vem até, inclusive, com uma fitinha aqui. Para você conseguir enrolar ela melhor. Então, vamos fazer agora a conexão da mesa. Aqui, inclusive, ela protege. Olha só. Vocês vão poder aparecer aqui no vídeo. Mas tem uma proteção. Vou colocar a posição certa aqui do micro USB. Olha, ela fica bem conectada. A mesa prontinha. Agora, vamos plugar no USB. Pronto. Mesa plugada aqui na porta USB. Já, olha, não pediu para instalar nada. Nenhum drive, nada. Quer ver? Vamos ver. Tem uma luzinha aqui, ó. Ao aproximar a caneta, ela já aparece aqui a sensibilidade dela. Então, deixa eu abrir um programa que eu uso normalmente para minhas aulas online, que é o AllNote. E vamos fazer um teste de escrita nela. Então, com o AllNote já aberto, vamos trazer ele aqui para a tela. E vou escrever. Então, nós estamos com a mesa 03V2. Perfeito. A qualidade, sensibilidade incrível. A forma de escrever também, a letra fica muito melhor. A sustentação da mão, diferente da outra mesa que eu tenho, que também é muito boa. Só que para ela ter uma base menor, eu preciso, geralmente, a mão fica apoiada fora. E aqui não. Aqui eu consigo apoiar a mão na própria mesa, o que facilita demais também, né? Então, está aqui a mesa 03V2. E, bom, agora eu vou testar ela, né? Agora vamos, vou utilizar ela por um bom tempo, vou dar algumas aulas online aqui também. Para você vai passar apenas alguns segundinhos. Mas, daqui a alguns dias, eu volto aqui com o, agora, o review, né? A percepção que eu tenho da mesa. Não apenas aqui no Onbox, na instalação dela, mas também no uso dela para as minhas aulas online. A princípio, no primeiro momento, nota 10. Estou de volta. Para você se passou apenas alguns segundos. Mas, para mim, já se passaram alguns dias, na verdade, algumas semanas, desde que eu estou utilizando a mesa digitalizadora XPEN 03V2. Bom, então, vou passar aqui para você agora como que eu fiz para utilizá-la e a minha percepção em relação, né? Ainda mais porque, como eu já utilizo há muito tempo uma Wacom, né? Mais, dessas, mais simples, né? Uma mesinha básica, por assim dizer. Então, eu consigo fazer uma comparação bem legal. Bom, primeira coisa que eu tive que fazer para começar a utilização, depois da instalação, né? Que você viu que foi plug and play. Conectei e já começou a funcionar. Mas, estava meio ali com stilt, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu levava a caneta para um lado e ela saía para uma tela, ia para a outra. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas, claro, né? Na pressa de fazer, eu não tinha feito o principal. Que é o quê? Baixar o drive, né? Então, eu vim aqui, baixei o drive. Então, no site xp-pen.com. E vamos procurar aqui. O nosso modelo é a Star 03. Que é essa aqui. Então, aqui as informações, né? Está aqui os drives para Mac, para Windows, para Linux. Então, baixei o drive. E, automaticamente, ao fazê-lo, ele abriu aqui no canto inferior direito da tela. Apareceu a opção xp-pen. Então, mostrou aqui a opção. Está aqui a janela, né? Então, ela vai ficar no cantinho aqui direito da tela principal. Não da tela aqui que eu estou projetando. Deixa eu trazer ele aqui para o centro. E, trouxe, então, aqui as configurações. Bom, aqui que começa todo o segredo. Para poder funcionar. Como que a gente vai utilizar? Quando a gente selecionar a área de trabalho, olha só. Eu vou pegar aqui a primeira parte. A tela. Então, eu estou aqui na tela. Então, nessa tela aqui, eu tenho a opção de fazer o quê? Eu estou programando. Eu programei ela para funcionar apenas neste segundo monitor aqui. Exatamente neste que eu estou projetando a imagem aqui para o vídeo. Mas, eu poderia colocar em todo o monitor. Nos dois monitores. Eu poderia colocar só no monitor 1. Ou, como eu fiz aqui, só no monitor 2. E por que eu fiz isso? Porque é no monitor 2 em que eu utilizo o meu Onote para dar aula, né? Onde eu quero realmente que ele esteja. Então, aqui, ao vir para o Onote, ele está aqui na tela do Onote. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso, né? Configurar. Porque ela vai reconhecer toda a mesa como sendo a tela do monitor. Antes, quando eu... Outro detalhe importantíssimo aqui. Que realmente demorei um pouquinho para me acostumar. Mas, quando me acostumei, melhorou demais. Que é o seguinte. Ela reconhece a posição da mesa em relação à posição da tela. Então, se eu pegar a mesa aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo. Mas, eu trazer ela para o canto inferior esquerdo. Olha só. Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui para o canto inferior esquerdo. Se eu, ó, tirei a caneta. For lá para o canto superior direito. Ela já traz aqui, né? Direto para o superior direito. Então, a mesa, ela reproduz a tela. As posições, inclusive, né? O que, na outra mesa, não acontecia. Porque, onde eu colocava a caneta, era onde eu estava com o mouse. Isso era, digamos que, um pequeno problema em algumas vezes, né? Então, voltando aqui para a mesa. Eu também consigo personalizar. Ah, voltando aqui para a tela ainda, né? Eu posso definir a tela inteira. Posso personalizar só um espaço da tela. Por exemplo, só dentro de uma janela do software. Posso colocar apenas uma marca na tela. Então, eu consigo fazer como eu quiser, né? Só um espaço, toda a tela. E agora, vindo para cá. Trazendo a mesa digitalizadora. Então, eu também consigo fazer o seguinte. Eu consigo definir que ela vai ser utilizada a área completa. Só uma parte dela. Ou personalizar, então, onde eu quero. Posso também, inclusive, girar a mesa. Em 180, 90 ou 270. Dependendo do tipo de aplicação que eu estou fazendo. O que facilita demais também. A depender, né? Do tipo de atividades que você executa. Que necessita aí da mesa digitalizadora. Posso também definir a caneta. Tanto como o modo do mouse. Quanto para ser mais rápido, mais lento. A dureza de aplicação dela. Se ela vai ser mais sensível ou não. E também posso definir algumas teclas de atalho. Eu utilizo muito aqui o AllNote para dar aula. Então, o AllNote eu ainda não consegui personalizar todas as minhas canetas. Para que elas sejam personalizadas. Em versões anteriores, isso era fácil. Na versão que eu estou usando, não estou conseguindo. Mas, de qualquer maneira. A depender do programa que você utiliza. Você consegue vir aqui nas oito teclas. E personalizar. Então, eu vou pegar aqui a tecla K3. Que é a terceira tecla. Você pode vir aqui. Personalizar. E colocar, né? O qual é a entrada no teclado. Então, o atalho que você vai colocar. Para que ele execute quando apertar a tecla K3. O que eu estou querendo fazer aqui é. Apertei o K3, por exemplo. Venha uma das canetas. Ou marca texto. Então, esse é um desafio ainda que eu não venci. Mas isso aqui não é na mesa. É no meu aplicativo aqui. No meu AllNote. Então, você tem essas opções aqui também. De tecla de atalho. Então, você pode mostrar todas as teclas de uma vez só. Ou mostrar só as primeiras quatro. Então, isso aqui é o principal. Então, é onde você tem aí toda a formatação da mesa. Configuração dela. E assim, eu posso falar para vocês nesses dias de uso. Nessas semanas de uso. Realmente, é uma mesa excelente. Excelente qualidade. Excelente sensibilidade da caneta. E com valor relativamente bem em conta. Se você for comprar, especialmente nos sites. Aí, de compras internacional. Você observa que ela parte aí. De mais ou menos R$230. Nesse caso aqui, inclusive, com frete grátis. Depois, compras internacionais. Utilizando outros portais. Já por volta de R$400. E em outros portais internacionais também. Por volta de R$360, R$370. R$400. Mais o frete. Então, você vai encontrar essa mesa digitalizadora. Em sites internacionais. Variando aí de R$230 a R$400. R$500. Eu já encontrei aqui até. Por mais de R$600. Então, se quiser também. Eu vou conhecer um pouquinho mais. Dessa mesa aí. E quiser eventualmente ver. Se tem algum desconto especial. Aí no dia que você está olhando. Eu vou deixar o link dessas principais. Desses principais portais aqui. Na descrição do vídeo. Para que você possa ter acesso a eles também. Comparar os preços. Quem sabe até com outras mesas digitalizadoras. Em resumo. Fechando o vídeo. Fechando esse ciclo aí. De algum tempo de uso. Recomendo a Star03. A XPEN 03 V2. Recomendo. Vale o que custa. E ela entrega realmente o que promete. Então, se você tiver necessidade de comprar uma mesa dessas. Tiver a paciência de aguardar o recebimento. Através dos sites internacionais. Ou mesmo se você achar ela aqui no Brasil. E talvez em algum outro portal. Em alguma outra loja. Vale o investimento. Vale a compra. Eu recomendo. Pelo menos para mim. Funcionou 100%. Se o seu vídeo te ajudou a esclarecer um pouquinho mais. E tirar dúvidas a respeito dessa mesa. Então, você pode contribuir comigo também. Isso é muito fácil e não te custa nada. É muito mais barato do que o valor da mesa. Basta deixar seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixar um comentário. Um joinha. Obrigado. Pode ser. Um simples obrigado ali. Nos comentários do vídeo também já está valendo. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.